Fala aí galera, beleza? Tô mudando um rolezinho Aproveitar que o tempo tá bom Com a senhora 13 Vamos passar aqui pela praia, ver como que tá o movimento São umas 9 horas da noite hoje Quero agradecer a galera aí Que tá se inscrevendo no canal, que tá chegando aí pra somar Isso é um pouco do nosso dia a dia O que temos aqui na cidade Quem tá sempre aqui é o Mumu, mas Já entrei em contato com ele já Ele nunca avisa quando eu chego aqui Então também Não pega nada O caião quando eu desce a gente almoça O Rodrigão tá devendo uma chegada aqui também Rodrigo noventa e o Pikachu Mas é isso aí também né A galera tem que dar um trampo, tem que dar um ralo Mas demorou Bastante gente na caminhada aí, no rolê A gente vai dar um ralo Vou pegar por fora aqui. Olha, está chique o tio, em. Está mal ganha. Está indo para. Uuuuuh. O bagulho tá loto, tá lotado, mano? Tô falando, olha que estamos subindo, pra acabar tudo, mas tudo parado, pra ir pro litoral, pra descer, tudo parado. Tiozinho com criança aí no colo, né, então vamos fazer essa... Oh, não dá pra andar com a viseira abaixada, ó. Não dá pra andar com a viseira abaixada, muito calor. Mas quando vê os guardiã tem que abaixar um pouco, pelo menos. Tá piscando ainda, tá. Não sei nem se tem bateria, pra filmar o rolê todo. Olha esse queitão do maluco. Só no gatilhozinho. Um pouco aberta pra poder dar uma secada, ó. Passou na mão. Essa época assim o que mais tem é aquele carro galinheiro, né, tá ligado? Cheio de peru dentro. Vamos ver se eu pego uma das minhas filhas andando aqui no calçadão. Vamos ver se a gente pega a Carol aqui no calçadão. Hã? Hã? Vamos ver se a gente pega a Carol aqui no calçadão. Olha só. Baixa só um pouco, deixa só um dedinho aberto Só uma levantada, só que fica um dedinho aberto Obrigado Que porra é essa Deus me defenda desse mal Que persegue o mundo Cê é louco Tu viu aquilo? Crê em Deus Pai Ué, ou tá cedo Ou os maloqueiros não saíram de casa hoje Nossa, até o pequeno bebê saiu do carro Chegou e o carro levantou Cê é louco Vamo minha filha, pra hoje E mora aqui ainda, hein Vai vendo Imagina se não morasse Morar, playar Vamo minha filha 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 E aí vovó, tá perdida? Vovó, tá perdida, eu tá bêbada. Ó, isso é um perigo, essa galera sentada aí nessa guia aí. Na época que eu tinha minha bíblia, já passava cortando tudo. Os capamentão cerrado. O bagulho atormentava. Eu era menorzão, tava nem aí pra nada. Hoje cheio de responsabilidade na cabeça. Mulher, osso. Quer, tá ensinado ou já quer voltar? Já volta já, né? Tá com fome já? Tá com fome? Proibido o bike aqui, né minha filha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E passar. Isso aqui já tá com a retrovisão quebrada mesmo. Vai não né vovó, vai ser dificulta. Vai desligar porque até esse farol abrir é uma eternidade. Estamos já voltando para casa. Eu tenho que tomar cuidado de andar aqui pela esquerda porque muito negro procurando vaga para estacionar. Aí embaça velho. Sai daquele tom mútuo. Vamos lá. 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 Olha o bagulho Nossa É um caminho Olha Essas motos que ninguém quer roubar Pode andar de boa Ninguém está nem aí Foi E a fila para ir comer Celo Olha isso, o barão Jesus Me ajuda, Brasil E tudo parado E para cá também Chique do tiozão Olha, é isso aí, galera Agradecendo a todos aí Obrigado por Estar no nosso role E é isso aí, molecada Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis